Oi, falando em Inja, eu lembro que na primeira formação do Eagle Q Talent, você era um dos guitarras, e se não me engano até a sua filha aparece no videoclipe de Sublimated, mas na sequência você saiu desse projeto e eu lembro que até comentou em um vídeo que você nasceu pra tocar no underground, ver a galera pulando no palco, o tênis voando na plateia, mas depois de tantos anos assistindo shows meio da galera e tocando com o desalmado em vários clubes, o que que ainda te fascina e faz você manter esse carinho pela cena underground? Que pergunta difícil, cara, porque eu tô num momento de repensar umas coisas aí e assim, eu tô, eu tô, eu confesso que eu tô um pouco cansado de algumas coisas, viu, cara, é, o underground é cruel, viu, é muito cruel, mano, e assim, eu gosto pra caralho, é, e aí o que você falou é verdade, assim, pra mim, teve uma pergunta ali, uma outra pergunta do cara, qual foi o melhor show da sua vida, um dos shows mais legais da minha vida, foi um show que a gente fez lá em Jaraguá do Sul, mano, num estúdio que cabia, sei lá, 10 pessoas e umas 50 pessoas dentro do estúdio, foi uma bagunça, foi foda, mas foi, cara, foi, assim, eu gosto dessa bagunça, eu acho legal pra caralho, é, e eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer coisas pra cena, a gente, cara, o cena é o melhor exemplo disso, né, o tanto que o canal faz pela cena, o tanto que tudo que a gente faz, assim, sabe, o meu princípio sempre foi ajudar, né, a cena, o meu canal, o Feminimob, Desalmado, o cena, tudo que a gente se envolveu sempre foi meio que com o intuito de ajudar, e assim, eu vejo que, puta, mano, a real, aquela frase lá, na verdade não é uma frase, mas é uma constatação, tem banda que apoia a cena e tem banda que se apoia da cena, se apoia na cena, né, e é muito real, assim, então, cara, eu confesso que eu tô num momento, assim, de, porra, eu tô bem puto, com muita coisa, assim, sabe, ao ponto de quase não querer mais ajudar, porque é difícil, cara, é muita, às vezes é bem, é meio, é muita porrada que a gente toma, assim, sabe, de fazer coisa pra caralho, e nem é querendo, nem é querendo coisa em troca, nem nada, é só, cara, e também não é querendo reconhecimento, nem nada, é só, tipo, saber que tá valendo a pena, assim, sabe, rola muita ingratidão nessa cena, né, e é bem cruel, mano, é bem cruel, assim, mas não é, não é isso que vai fazer deixar a gente parar de ajudar e tudo mais, parar de fazer as coisas a favor da cena, porque é, porque é isso que eu, que eu, que eu, que eu falei quando eu, é, eu saí do, do negócio do, do faça você mesmo, sabe, eu gosto de participar da organização, eu gosto de, e, então, enfim, sei lá, eu gosto de, é, dessa troca, né, e, assim, eu fico meio puto quando, quando a gente vê banda que, que mais se aproveita do que, é, se preocupa em, em ajudar também, assim. Tchau.